Música Foi concluída a instalação da estrutura física do Corpo de Bombeiros no aeroporto regional de Jaguaruna. A expectativa é que o aeroporto Humberto Guizo Bortoluzi passe a operar em dezembro deste ano. Algumas empresas já estiveram no local estudando a possibilidade de administrar o empreendimento. Uma empresa de Minas Gerais, uma do Rio de Janeiro e outra de Santa Catarina estiveram no local. E após a escolha da administração que irá operar o aeroporto, serão escolhidas as empresas aéreas. Algumas companhias já se manifestaram, como a TAM e a Gol. Após a escolha da empresa que vai administrar o aeroporto, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, fará uma vistoria no empreendimento. Música 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 Música